Oi, eu sou o Léo e esse aqui é o Cérebro Abstrato. E hoje eu vou falar sobre a minha Ring Light que eu comprei já tem mais ou menos uns 8 meses, tá? Que é essa daqui. Vai estar aí o link dela. Eu não sei se ainda vai estar disponível. Eu comprei ela no Mercado Livre, na faixa de uns 450 reais, mais ou menos. E eu vou falar tudo que, assim, é bem interessante vocês verem esse tipo de vídeo, porque esses produtos são todos muito parecidos, né? Então é bom que vocês já tomem uma referência, porque vocês sabem que eu falo a verdade. Ah, eu não tenho papo na língua pra poder ficar defendendo ninguém. Eu falo a realidade do que o produto é. Eu gostei muito, eu pesquisei. Gente, vocês não têm noção o tanto que eu pesquisei quando eu fui comprar esse produto. Porque comprar uma Ring Light não é tão simples. Tanto é que eu pesquisando horrores ainda consegui não comprar o negócio perfeito. Olha só, essa Ring Light, gente, ela é bem bacana. Ela tem aqui lugar pra encaixar alguma coisinha, sabe? Por exemplo, esse microfone aqui, ó. Como é o nome disso aqui? Esse tipo de coisinha aqui, ó. Ele consegue se encaixar aqui, né? Então eu não sei o nome desse tipo de portinha aqui, como que é. Mas é um negócio que consegue encaixar várias coisas. Então vocês já tomam como referência aí. Porque tem umas que são lisas. Elas não têm nada aqui dentro. Então essa, ela encaixa aqui, coisas aqui. Ela também vem com isso daqui, ó. Que é pra poder você colocar um celular, tirar uma foto, fazer um vídeo. É muito bom, muito útil. Ele entorta, ó. Ela já veio com isso daqui, tá vendo? E ele também tem mais um parafuso aqui, ó. Mais um buraquinho aqui também pra encaixar outro bicho como esse, por exemplo. Ou algum outro produto. Então ela é bem assim multifunção. Tem aqui na frente também, ó. Ela é bem assim... É cheia de opções, de possibilidades, né? O aro dela é bem grande. Vai tá passando aí o tamanho do aro dela certinho. Porque tem vários tamanhos, tem umas pequenininhas. Às vezes, na foto, a gente não consegue saber. Você vê a foto antes de comprar, você fica... Ah, é grande. Mas às vezes não é. Ah, às vezes é pequeno demais. E você tem que tomar muito cuidado com esse tamanho de aro. Porque o correto é o produto, vamos supor, a câmera, o celular, ficar dentro desse aro. Eu, como sou meio doido, às vezes eu boto a câmera aqui mesmo. E boto ela meia longe. Uso só com uma luz mesmo, assim, sabe? Pra pegar eu de qualquer jeito e funciona. Mas o correto de usar esse tipo de produto é enfiar a câmera por detrás dela. Entendeu? A câmera ficar vindo aqui, ó. Com a lente aqui na frente, né? Mas não é regra. Então, tem umas que são muito pequenas. Então, observem antes de comprar de vocês. Que pode ser que não caiba a lente da câmera. Ou senão, na hora que você dá um zoominho, um zoom out, não vai ficar legal. E, assim, gente, uma outra coisa que eu observei antes de comprar essa bicha aqui. É a questão de força. O poder dela, né, gente? A luz, que são os Kelvin, a quantidade de LEDs e tal. É uma coisa toda técnica que a maioria de vocês não entendem. Eu também não. Eu sei que ela, gente, é muito forte. No anúncio lá, vai estar passando aí certinho a força dela. No anúncio dela, falava que ela era X coisa. E eu ficava comparando, né? O único jeito de eu entender se ela era mais forte ou não era comparando. Porque eu entrava em alguns anúncios. E tinha umas que falavam que eram tantos volts, não era tão forte. E essa daqui, gente, ela é muito forte. Ela é muito, muito forte. A questão de luminosidade dela ser boa, ela é perfeita. Perfeita. Isso daí eu acertei em cheio. Foi o que eu mais me preocupei. Porque é a principal coisa, né, gente? Eu vejo muita gente que fala que compra isso. Acaba que não é tão boa. A luz dela não é tão forte o quanto deveria ser. E perere parará. Eu vejo um monte de coisinha assim, inclusive em ring lights muito caras, de mil reais. Eu vejo esse tipo de comentário. E essa daqui não tem esse tipo de problema, com toda certeza. Meu cabelo tá assim que eu tô usando um relaxamento no momento. Aí eu tô deixando o alisante agir, tá, gente? A parte de trás dela aqui, ó. Ela tem vários botõezinhos. Várias coisinhas, tá vendo? Que você pode fazer pra regular. Eu acho muito legal que ela tem uma entrada USB aqui, ó. Você pode deixar o celular carregando enquanto ele tá aqui gravando um vídeo seu. Alguma coisa assim. Muito útil, muito bacana. Tem umas que não tem esse tipo de funcionalidade. Ela também tem o botão de liga, desliga, né? No caso, o botão de ligar, ó. Liguei, tá vendo? Ele é todo doido, ó. Você vê que ele gira pra um lado, nada a ver, né? Mas enfim, não importa. Ligou. Quando você gira aqui pra ligar, não é só o botão de ligar. É também o botão de intensidade. Então, quanto mais você gira, eu vou desligar todas as rodas da casa pra vocês verem direitinho. Aqui, gente, ó. Então, aqui no momento, tá o mais fraco de tudo. Eu vou desligar. Tá vendo como é que a casa tá? Desliguei, liguei, ó. Ela já... Olha só a claridade que ela já dá. No mínimo, tá, gente? Isso aqui é no mínimo. Então, quanto mais você vai rodando, mais ela vai ficando forte, ó. Gente, fica igual um dia. Aqui, que é um lugar que tá escuro, né? Um lugar fechado. Nossa, gente, fica igual um dia, né? Ela é muito boa. Muito, muito boa mesmo. Ela é muito forte, gente. Eu amo a luz dessa ring light. Então, você só girou assim, você só controla a força e liga e desliga, né? Igualmente eu falei. Vou dar uma abaixadinha aqui. E já aqui, gente, é o botão de você mudar a cor. A cor, no caso, eles falam, acho que é Kelvin e o outro, esqueci o nome. Mas você gira e ele vai mudar o tipo de temperatura, né? Acho que é mais assim que se fala. Não a temperatura de grau, mas a temperatura de cor. E a cor branca, ela fica essa coisa morta, né? As cores, elas ficam... Como é que você diz? Eu acho mais agradável, mais bonito de se filmar. Fica aquela coisa mais gélida, mais branca, né? Mas no amarelo já fica uma coisa quente, né? A luz, ó. Botei tudo no amarelo o máximo possível. Vocês conseguem ver pelo chão, ó. Ó. O branco, tá vendo? Ó. Amarelando, tá vendo? Já ajustei aqui. Então, é uma coisa bem estranha você usar essa cor, assim, pra gravar. Geralmente, a maioria das pessoas não usa nem o branco, 100% e nem o amarelo. Usa no meio termo, né? Pra poder ficar mais ou menos ali, imitando uma luz natural. Eu gosto de deixar, assim, meio que no meio, assim, sabe? E é isso, gente. Aqui é o cabinho dela de força, que vem com ela a fonte, né? A fontezinha, ó lá. Ela tem esse tamanho, pelo julgo aí que seja um metro e meio, dois no máximo, né? Uns dois metros. Uns dois metros de tamanho. Eu gosto de ligar ela aqui mesmo. Não tem segredo, não tem nada. É apenas uma fonte normal. Ela é um pouquinho pesadinha. Às vezes, acontece dela ficar meio que querendo cair aqui, dar um pouquinho de mau contato, tá vendo? E é esse, gente. O modelo, ó. IK 480B. Made in China. Falei de tudo que é bom nessa ring light, a perfeição dela, o quanto ela é maravilhosa, né? Agora, vamos a todas as coisas ruins. As coisas ruins dessa ring light... A Chloe tá de Covid. Foi quitada. Então, as coisas ruins delas são o quê? É toda a construção. Porque é o que eu falei. Existem milhares de marcas dessas. Existem milhares de fabricantes. E, assim, são poucas que são realmente, assim, muito bem feitas, muito bem construídas, sabe? São poucas. Quando a bicha é bem foda, toda bem construída, material maravilhoso, elas são muito caras. Elas são de marcas mais reconhecidas. Então, essa daqui sofre esse problema, né? Eu não vou falar que ela não vale a pena. Sem sombra de dúvida, foi uma ring light que eu comprei por um preço muito bom. Por ela ser muito forte, muito boa. Gente, ela é maravilhosa. A luz dela, a intensidade, aquele negócio de controlar essas possibilidades. Super vale a pena. A ring light maravilhosa. Mas a construção dela é podre. Você sente, ó. Você sente, ó. O plástico vai barato, duro, sabe? Na parte de trás. Tem umas ring lights. Vocês tomem cuidado antes de comprar aqui. Elas não mudam a temperatura. Elas não regulam a temperatura de cor da luz. Nem a intensidade. Elas são tudo podre. Umas bicha é velho que tem umas placas. Aqui, aqui você tem que ficar trocando placas. Eu quero a luz mais amarelada, mais esbranquiçada. Você tira isso daqui, ó. Você remove, você troca. Uma gambiarra, uma trambolhada. Tudo é questão de custo benefício, né, gente? Se você achar, do jeito que eu tô falando, por 100 reais e ficou bem no seu bolso, tá ótimo. Mas tem umas que é muito trambolhuda. Às vezes você paga até 400, 500 reais, 600 reais num negócio assim. Do jeito que eu tô falando, é errado. Então, assim, pelo preço que eu paguei nela, eu acho que ela vale a pena. Mas a construção, né, o material, não é lá essas coisas, né? Começa por aí. Esse, assim, não é tanto o problema. O problema começa que eu acho mais é aqui, ó. São as juntas dela. Toda essa parte de ajustar. Gente, eu não vou nem mexer. Eu vou nem virar aqui, porque senão ela cai. Ela é toda mal feita, gente. Olha, esse tripé, esse negócio aqui, ó. Isso daqui, ele tá apertado com uma força endemoniada. Se eu afrouxar ela um pouquinho, que ela é bem pesada. Esse aro dela é grande e é bem pesadinho, sabe? Se eu afrouxar isso daqui um pouquinho, ela já faz assim, ó. Ela já cai, ela já tomba pra frente, entendeu? Ai, gente, eu tenho, assim, todo maluco, sabe? Os ajustes não é bem feito. Acho que é joelho que faz essa junta dela aqui. Não presta. Todo o material aqui é, acho que é um alumíniozinho. É uma coisa que não é muito pesada. É mais uma qualidade, assim, meio duvidosa. Então, ela tem várias juntinhas pra você colocar do seu jeito. Assim, assim, assim. Pra você ajustar a altura dela. Só que, gente, é insuportável mexer nela. É insuportável. Porque você ajusta uma vez aqui e você não quer ajustar mais nunca. Porque é chato, na hora que você vira aqui, aí ela já... Ela é frouxa, ela é mal feita. É trem velho podre, material velho podre. Tudo que tinha pra poder investir nela, investiu nela. E o material dela é podre, entendeu? Até essas pernas velhas dela. Essas pernas velhas dela, tem uma que já tá toda frouxa, já tá escambada assim, ó. Tem? Tem uma que ela tá assim, a perna tá escambada lá. Essa daqui, tá toda escambada. Toda doida velha. Então, não presta, gente, não presta. Gente, eu sei o que que presta e o que que não presta. A referência é isso aqui, ó. É esse tripé que eu tenho, que é maravilhoso. Da marca Primafoto, Primafoto Gear. Quem quiser comprar um bicho que presta, é essa marca aqui. É esse bicho aqui, gente. Esse tripé é perfeito. Eu tô falando tripé porque a Ring Light é a Ring Light. E o tripé é um tripé. Gente, se ela tivesse num bicho perfeito, igual esse daqui, ó, gente, ela ia ser um sonho. Ela ia ser a melhor Ring Light da vida, porque esse tripé, gente, ele é muito perfeito. Eu queria que tivesse como eu arrancar a cabeça, arrancar essa bicha daqui, ó, e dar um jeito, assim, de acoplar ela aqui, sabe? E não usar mais aquela porcaria daquele tripé dela. Nossa, gente, seria um sonho, porque esse tripé é todo gostosinho, ele é todo ajustávelzinho. Aqui, gente, é assim que um fabricante tem que fazer, ó. Ah, eu preciso regular. Como é que é o nome disso, gente? Eu não sei se é borboleta. Isso aqui tem um nome específico. Ó, tá vendo? Só de abrir aqui, ó, é um, ó, ele já começa a sair, tá vendo? Descer, ó. Gente, ele é molinho, uma coisa molinha que não dá trabalho pra ninguém. É que eu tô puxando aqui com o pé porque eu tô só com a mão. Mas é uma coisa molinha que não dá trabalho pra ninguém. É você aperta aqui, ó, ela já botou. Você fica com uma mão. Ó, gente, isso aqui eu não consigo mexer nem com duas mãos direito, que já é um trem todo doido, tudo pôde. Isso aqui com uma mão, uma coisa fácil, gostosa, ó. Você quer aumentar o trem aqui, a altura. Eu só dou uma giradinha aqui, ó, cadê? Ele já levanta, porque com a mão é um pouco difícil, né, gente? Ele tem essa alavanquinha aqui, ó, que ele já gira e levanta. Tá vendo? É uma coisa fácil de fazer. Eu tô com uma mão. Então, assim, se ela fosse desse jeito, gente, perfeito. Aí é isso, gente, não mais. A bicha é perfeita, maravilhosa, mas o que deixa desse jeito já super é as pernas dela, podre. Aí eu vou ver se eu venho dela mais pra frente pra comprar, porque ela é toda agarrada aqui, ó. Tá vendo? Ela é toda parafusada aqui, toda certinha. Eu queria encontrar uma assim que ela fosse toda com essas presilhas. Acho que o nome disso é presilha, gente. Geral, tripés, essas coisas, comprem com presilhas de abrir e fechar. É a melhor coisa que vocês vão fazer na vida de vocês. Vai por mim. Isso aqui é a pior porcaria que já inventaram. De ficar apertando, arrochando os parafusos, velho, trem, velho, mal feito. Enfim, gente, é isso. Então, menininha, espero que vocês tenham gostado, tá, gente? E é assim que ela deixa o arozinho nos olhos da gente, tá vendo? Muito garotinha. Aqui é a Bruna, olha aí, Bruna, muito garota. Tá, querida? É isso, gente, é a minha ring lightzinha que eu amo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa curta, se inscreva no canal se você não for inscrito. Pra quem não sabe, eu vendo perucas. O link da loja está na descrição do vídeo. E comenta o que vocês acham, se vocês concordam comigo. Se vocês têm a ring light, qual é a de vocês. Se é boa, se não é. Já deixa a dica pro pessoal aí também, gente. Porque tanto eu, quanto todo mundo que assiste o vídeo do YouTube, eu adoro ir lá nos comentários ver o que o pessoal tá falando, né? Então é isso, gente. Tchau, tchau e fiquem com Deus. Tchau, tchau e fiquem com Deus.